Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vlog pela Serra do Cipó. A Serra do Cipó, ela fica em Minas Gerais, é um distrito do município de Santana do Riacho. Fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte e de São Paulo fica 678 quilômetros, mais ou menos. Nós já estávamos na Serra da Canastra, né? Então, a distância da Serra da Canastra para a Serra do Cipó são mais ou menos 511 quilômetros. E aí, a gente saiu da Serra da Canastra e fomos para a Serra do Cipó. E aí, a gente já estava subindo a serra e eu filmei para vocês uma das entradas do parque. Se eu não me engano, são quatro entradas e a gente acabou entrando por essa portaria aí, que era a portaria 2 do parque. E aí, a gente já está subindo a serra e eu filmei para a Serra do Cipó. E aí, a gente já está subindo a serra e eu filmei para a Serra do Cipó. E aí, a gente já subindo a serra e eu filmei para a Serra do Cipó. E a gente acampou aqui no Campo em Véu da Noiva, que tem bem aqui na subidinha da serra. A nossa barraca é aquela lá, debaixo daquela árvore, aquela azulzinha aqui. E lá, acho que não vai dar para ver, lá no fundo é a cachoeira. A gente vai lá fazer uma visita também. E o camping é bem grande, gente, ó. E o sol agora está saindo. Então, gente, o tempo está bem ruim, ó. A gente está com medo de chover. Então, a gente vai olhar uma pousada aqui para a gente ficar, que não dá para ficar lá no camping, né? E também, a gente não gostou muito do camping. E a gente vai tentar ir lá no parque também. A gente iria ficar aqui uns quatro dias. Eu acho que a gente vai reduzir agora para dois, porque não tem muito o que fazer aqui com chuva, né? Se realmente chover. Não tem como a gente estar saindo, fazendo trilha, nem nada. Então, a gente vai acabar indo embora mais cedo. Mas aqui é o centro, ó, da cidade Santana do Riacho. Olha que bonitinho. Uma gracinha, tudo bem arrumadinho. E bem cuidado. Tem essa piscina aqui natural, vem em cima da cachoeira. Tem esse bolsinho aqui embaixo. Muito bonitinho aqui, gente. E agora a gente vai ali na cachoeira, Véu da Noiva. E aqui dentro tem chalézinhos também, ó. Para lá. Aqui a cachoeira, Véu da Noiva, é 200 metros. Então, vamos ir. A gente tem que passar aqui por esse trechinho de pedra. Olha. Parece que está muito seco. A cachoeira parece que tem pouquíssima água, olha. Dá para ver um pouquinho daqui. Aqui. Tchau. 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 Agora sim. Estamos chegando. Chegamos. Aqui está falando que tem que tomar cuidado com tromba d'água. Prevenir qualquer sinal de chuva. Tem que se afastar imediatamente aqui da cachoeira. E está falando a profundidade mais ou menos que é de 7 metros. Mais ou menos, né? Ali embaixo. E aqui a cachoeira. Lá no fundo, gente. Que linda. Muito linda. Mas olha a quantidade de água. Pouquíssima. E olha. Pouquíssima água, gente. E aí, pessoal. A gente só consegue ter acesso à cachoeira entrando pelo campo. e ver o da noiva. Mas aí tem como você comprar, né? Um ingresso só para visitar a cachoeira. Ai, gente. O gatinho que roubou nossa carne ontem. Conheço. E, gente. Esses chalés aí são lindos. Lindos mesmo. E é tão, assim, tranquilo o local, né? Do outro lado também, como tem o camping, é muito tranquilo. Mas esse lado aí parece que está mais inserido na natureza. Está no meio das árvores. É a coisa mais linda. Esses chalés, gente. Eu fiquei apaixonada. Olha o ladinho. A cor dessa água. É surreal. É muito claro. Olha. Tem uns peixinhos ali. A gente vai ficar nessa pousada aqui, ó. Chulou de ter aqui. E aí, gente, alugamos um quarto porque estava marcando chuva. E a gente ficou com medo de ficar no camping, né? E também porque a gente não gostou muito do camping. Gente, a gente vai ficar aqui, ó. Nesse quarto. Nesse aqui. E aí, tem uma varandinha aqui, ó. Com uma menzinha. E a gente já abriu aqui, né? A porta é assim. Vou mostrar aqui para vocês fazer um mini tour. Ó. Tem um frigobar pequenininho ali. Um puffzinho aqui. Uma cortininha. A cama tem essa cabeceira bem rústica, ó. Bem bonita. A cama. Tem uma TV aqui. Tem esses ganchinhos, né? Para pendurar as coisas. Aqui desse outro lado tem aquela mesinha ali de cabeceira. Tem esse móvelzinho aqui com esse abajur. Olha que lindo esse móvel. Tem alguns cobertores ali. E aqui já é o banheiro, ó. Tem um ar-condicionado aqui também. E aqui já é o banheiro. Com um espelhinho ali. Ó. Que lindinho. Tem uma lixeirinha que está aqui no meio. Vou tirar daqui. E ali já é o chuveiro. Também tem uns ganchinhos de pendurar. Muito bonitinha a pousada aqui, gente. Flor de Pequi. Ó. A visão daqui. Olha a luminária que linda. Flor de Pequi. Gostamos muito dessa pousada, da estrutura, do atendimento. Nota 10. Gostamos bastante. E olha aqui do lado de fora. Que gracinha esses banquinhos. Dá vontade de ficar só aqui, né? Pessoal, agora a gente está indo lá conhecer a portaria do parque, né? Porque a gente não... Eu acho que não vai dar para a gente fazer as trilhas hoje. Aqui é a portaria do parque, ó. E aí a gente vai alugar uma bikezinha assim para a gente poder fazer a trilha. Aí aqui tem o estacionamento, ó. Muito arrumadinho. Pode deixar o carro aqui. E hoje está cheio aqui, ó. Hoje é 7 de setembro, então como é feriado, o pessoal veio tudo para cá, né? Ontem a gente esteve aqui, a gente fez a primeira trilhazinha ali até o lago. E hoje a gente voltou para fazer as trilhas maiores, né? Então, é isso. Nossa, hoje está cheio. Tem como fazer um passeio de charrete também, ó. Que legal. Tem como fazer canoagem ali no rio. E mais o que, mano? Que lembra só. E tem como também você vir com guia e tudo mais. Mas as trilhas aqui é... Tem tudo sinalização, tudo certinho. A trilha mais longe aqui nessa portaria é 24km. Outros 12 para ir e 12 para voltar. E é essa que a gente vai fazer hoje. Então, bora lá. E aqui, hoje, o máximo que você pode ficar aqui dentro do parque é até 5 horas, né? Deve ser porque é feriado. Mas, geralmente, até 6 horas. Eu acho que até 6 horas. Vou até confirmar ali na placa. É, até 6 horas. Até 4 horas o parque fica aberto e até 6 para você sair. E aqui tem banheiro. E uma coisa que você tem que fazer. Tem que trazer seu lanche porque aqui no parque não tem nenhuma lanchonete. Então, tem que trazer água, lanche. E aqui é um local que tem banheiro. E água. Água tem nas trilhas também. Água potável que eles falam. Então, você pode tomar. Aí, eu já vou aproveitar aqui no banheiro. E a gente já vai alugar aqui a bicicleta para a gente poder ir. Aqui é o começo da trilha. E aí, eu já quase caí aqui filmando de bike. Gente, aqui é bem o começo, ó. Ali que fica as charretes. E ali que vai para a canoagem, para fazer canoagem. A gente vai para o Rio Cipó e o Lago da Capivara. A gente foi ontem. É bem pertinho. Dá para ir até uns 20 minutos. E aqui vai para o Capão. A gente não vai para aqui hoje. Ou talvez sim, se der tempo, né? E lá na frente, ó. É para onde a gente vai. Pessoal, tudo tem plaquinha. Ali é portaria, né? Que é para lá. Portaria areia. Cachoeira da Farofa, que é para onde a gente vai. E a cano das bandeirinhas também. E aqui, ó. Tem um heliponto. Olha que legal. Essa área aqui. Muito bacana, né? E agora a gente vai continuar quando tiver mais placas. Ou alguns lugares assim, cachoeira. E eu vou mostrar para vocês. Então, resolvemos ir aqui no Circuito das Lagoas primeiro, ó. Mas é bem pertinho aqui que o rapaz falou lá na portaria. E ele também dá um mapinha da região para a gente. Aí no mapinha está falando direitinho quantos quilômetros que é, sabe? Cada ponto aqui. Chegamos aqui, gente, no primeiro mirante. Bem pequenininho, né? Mas vamos subir ali. Este é... Ah, tá. Aqui tem outra plaquinha, ó. Encontro dos Três Risos. Esqueci de falar. Mas não paga para entrar no parque, né? É... Só que a gente alugou bicicleta. E a bicicleta foi 60 reais. Porque a gente alugou uma mais assim... Não tão profissional, né? Uma mais básica. Mas super compensa. Porque dá para fazer todas as caminhadas aí. E as distâncias que são maiores. Esse é um mini mirante. Mirantezinho aqui da lagoa. Só continuar nessa trilha que tem encontro dos Três Rios. Olha o tanto de cavalinho ali. Tomando água no rio. Estamos aqui na lagoa rasgada. Olha. O André já jogou a bicicleta dele aqui. Meu Deus. O cavalo entrou ali para dentro, né? Não. Está seco aqui. Está seco. Olha, gente. A lagoa toda seca. Que tristeza. Olha o cavalinho lá. Olha. Que triste. Lá na frente, ó. Só um pouco de água. Estamos aqui em outra lagoa. Lagoa da Pedra. Bem pertinho daquela lá. Aqui, gente, ó. Essa é a Lagoa da Pedra. Bem, não sei porque tem esse nome. Porque eu não estou vendo nenhuma pedra aqui, né? Essa tem até bastante água. Olha que legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E agora entramos aí praticamente dentro de uma mata, né, gente? Uma mata, assim, bem fechada. Tinha muita árvore. E só tinha essa trilhazinha aí no meio. É... Mas estava de dia, então estava tranquilo, né? E fica muita gente no parque. Esse dia mesmo que a gente foi, estava lotado. Porque era um feriado, né, também. Era o dia 7 de setembro. Geralmente feriados e finais de semana. Fica muito cheio o parque. Mas aí a gente está indo para o Encontro dos Três Rios. Antes de ir lá para a Cachoeira da Farofa. E antes de ir para o Queno das Bandeirinhas. Porque a gente foi até o Queno das Bandeirinhas. Longe, gente. Andamos até a perna doer. A perna doeu demais de ficar pedalando bicicleta. Mas, gente, super vale a pena. Eu aconselho, né, quem tiver disposição a ir. Porque é muito bom, muito gostoso. Quando a gente volta, é aquela sensação de dever cumprido. E a natureza também, ela é muito linda. Muito linda mesmo. Estamos quase chegando. E em relação às bicicletas, é muito tranquilo. Se a bicicleta furar o pneu ou acontecer qualquer coisa, a gente consegue ligar para o pessoal que alugou a bicicleta para a gente. E eles vêm até a gente, trocam o pneu da bicicleta ou entregam outra bicicleta para a gente. É muito tranquilo. Eles dão toda a assistência que a gente precisar. E, galera, é o encontro dos rios, ó. Que legal. Aqui até que tem bastante água, né. Não sei como que era antes, se tinha muita. Diferente das lagoas lá embaixo, que a gente viu, né, que não tem água nenhuma praticamente. Olha que legal. Olha que lindo. Água clarinha, dá para ver o fundo. Muito top. Partir para o próximo, então. Próximo ponto. Rota alternativa aqui, pessoal. Só que ela é bem no meio do mato mesmo, tá vendo? Só tem uma trilhazinha. E a gente vai continuar aqui, ó. Onde tem uma estradinha mesmo. Trilha baixa, córrego das pedras, Cachoeira da Farofa. Que é um dos bandeirantes. Bandeirinhas. E esse córrego aí é o córrego das pedras. Agora estamos quase chegando lá na Cachoeira da Farofa. Já tem uma plaquinha aqui, ó. A gente está perto. Essa plaquinha aqui está... Está visando dos perigos, né, em época de chuva e tudo mais. Que pode ter acidente, turma d'água e encher rapidamente aqui a Cachoeira. Então, vamos continuar. Aí, aqui tem um lugarzinho, pessoal, que a gente pode deixar as bicicletas, ó. Tem um monte aqui. Porque para cá, como é a trilha? É uma trilhazinha bem curtinha, ó. Então, é melhor a gente caminhar do que de bicicleta, né? E é isso. Na verdade, até dava para ir de bike, mas ia dar muito trabalho, sabe? Então, a gente resolveu ir a pé mesmo. Olha lá um bichinho andando na água. O que é aquilo? Vamos ali, ó. Um bicho ou uma cobra, né? O que é aquilo? E, gente, era peixe. Olha o tanto de peixe que tem nesse laguinho. Meu Deus. É aquela cachoeira lá do fundo, que é a Cachoeira da Farofa. Agora a gente está caminhando até lá. Laguinhos. Laguinho. E eu estava cansada, gente. Porque parecia perto, mas não era perto. Gente, eu estava bem cansada e não era tão perto assim. E a gente andou muito ainda depois desse lugar, né? Mas olha essas árvores, gente. Olha este lugar que bonito. Eu até filmei para vocês porque eu amei. Achei muito lindo. E olha essas árvores. E tem o caminho direitinho para ir até a Cachoeira, né? A Cachoeira da Farofa. Mas depois que a gente passa essas árvores e algumas vegetações assim mais rasteiras, a gente chega lá na Cachoeira. E aí é mais tranquilo. Olha, já dá até para vê-la daqui, gente. E agora estamos quase chegando, gente. Eu juro para vocês. Aí para vocês vai aparecer assim, rapidinho. 3, 2, 1. Minutos de caminhada daquele local que a gente deixou a bicicleta e a gente chegou aqui na Cachoeira. Vou mostrar ali. A gente está atravessando o rio aqui. Mas ela já está logo ali. E como previsto, estava lotada a cachoeira. Nem deu para filmar muito porque não tinha nem espaço. Mas vale a pena estar vindo aqui para visitar. É muito lindo. Nossa mãe. Chegamos aqui agora na área dos cânions, ó. Cânion. E aqui tem os mesmos avisos, né? Que tem na outra, na Cachoeira. No parque todo tem esses avisos de enchente e tudo mais. Ribeirão Mascates e o cânion. Então, bora lá. E não tem como atravessar esse lago aí, né? Sem molhar os pés, gente. A gente teve que tirar o tênis e atravessar descalço. Oi? Será que não tem outro lugar, né? Olha que legal. Agora a gente vai ter que atravessar esse riacho. Chegamos, pessoal, no cânion das bandeirinhas, ó. Lá na frente. Aqui tem esse monte de pedra. Tem um riacho ali. E olha que legal. Fiquei meio assim, gente. Cadê as bandeirinhas desse lugar, né? Tinha que ter pelo menos a bandeirinha pelo nome. Mas não tinha. Mas super compensa. O lugar é lindo, gente. Maravilhoso. E da portaria que a gente entrou no parque, esse ponto aí que é o cânion das bandeirinhas era o local mais longe que somava um total de 24 km. entre os 12 para ir e 12 para voltar até a portaria. Chegamos no cânion das bandeirinhas, ó. E agora, pessoal, vou deixar umas fotos aí da nossa viagem, né? Para a Serra do Cipó passando aí para vocês verem. E eu já vou finalizar o vídeo por aqui também, né? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já deixem o like que ajuda muito o canal. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.